Fala galera, beleza gente, aqui mais um vídeo E bom galera, no vídeo eu vou trazer aqui pro canal Como vocês viram no título, mano O vídeo da minha nova intro, ok Quem fez aqui foi o BastardZN O que que eu quero, galera? Passe no canal dele Já faz isso aqui, mano, se inscreve E ativa o sininho, beleza? Porque vai tá ajudando ele muito Bora te ativar aí pelo menos uns 500 Ok? Passa no canal dele Primeiro link na descrição É o canal dele, ok? Passa lá Então é isso galera, só nova intro Espero que vocês gostem Fiquem com a intro